Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo quero passar para vocês quando sai o décimo terceiro em 2022, pensando aqui para aquelas pessoas que têm carteira assinada, que é CLT, então não é o caso aí do INSS, aposentados, pensionistas, esse tipo de décimo terceiro é diferente, até por sinal já estão recebendo, parece que já vai entrar aí a segunda parcela e hoje estou fazendo esse vídeo dia 31 de maio. Caso o vídeo seja útil, já deixa o like, se inscreve no canal, também se quiser deixa aí o que você pretende fazer com o seu décimo terceiro, aí paga a conta, vai fazer algum tipo de investimento ou vai comprar algo, deixa aí abaixo nos comentários. 2022 ela é igual aí a data de recebimento do décimo terceiro, pelo menos que eu lembro até, acho que quando eu trabalhava de CLT era nessa mesma data, ou seja, a primeira parcela as pessoas vão estar recebendo aí até dia 30 de novembro, tá? Quem é CLT, carteira assinada, a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, então são essas as datas aí para você estar recebendo o seu décimo terceiro, tá? Aí pode, quem sabe o seu chefe aí, a sua empresa pode estar adiantando, tá? Mas o limite máximo, pelo menos da primeira parcela, até 30 de novembro, segunda parcela até 20 de dezembro, então para 2022 e funciona aí para os outros anos também. Então basicamente é isso, um vídeo rápido, objetivo, como sempre, valeu galera, um grande abraço, até a próxima, deixa o like aí, que isto fortalece bastante, valeu!